Agora, vamos trabalhar a máquina flexora. Você pode fazer também um drop set em flexora deitada, ou você pode fazer aqui conforme você preferir. Também vamos trabalhar com o drop set, eu já estou colocado aqui na forma correta. Lembrando que o drop set é você fazer o treino até a falha, até o teu músculo não aumentar mais e desenvolver o movimento. Aí você solta o peso, diminui de 25% a 30% da carga e faz novamente até a falha. Então, você está com uma carga lá pré-estabelecida, vai fazer a técnica corretamente, né? Estende tudo, flexiona tudo, esmaga. Essa segurada aqui embaixo, ela é fundamental, tá? E não é para segurar aqui, porque às vezes a pessoa desce um pouquinho aqui e segura. Não, você tem que flexionar todo o joelho e depois voltar. Se você não conseguir flexionar todo o joelho, é que a carga está elevada e você tem que diminuir um pouco para poder fazer o movimento com a maior amplitude possível. Então, você vai estar lá executando, né? A tua série, na hora que você não conseguir mais flexionar e vai e não consegue, aí você vai esticar tudo, vai diminuir 25% a 30% e vai continuar fazendo o movimento com a mesma técnica. Estende tudo, flexiona e segura. Estende tudo, flexiona e segura até a falha novamente. Afogou o exercício e você pode, no caso, soltar para descansar, tá? É um exercício bem intenso, vai trabalhar muito o seu bispo espiritual, vai trabalhar muito o posterior da coxa e é isso que a gente quer. Se você chegou até aqui no treinamento, você vai dar conta desse exercício. Então, deixamos a preguiça de lado e vamos comigo para o próximo. E aí